E aonde você jogou a sujeira daí? Não tinha sujeira Louvô, eu acho que ela pegou a carriola Ô Elsa Não precisa bater desse jeito não Ah, meu Fala pra ela, avô Bater nos outros, meu Ele fez pior, ele fez pior pra mim Ele bateu no C? Ele veio aqui e sujou tudo aqui Ele bateu no C? Eu sujei aí Deu Três viagens de carriola Três viagens de carriola Tchau Tchau Tchau